Glória a Deus! Hoje é 4 de outubro, terça-feira o Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Essa terça vai ser abençoada, em nome de Jesus, e o tema do Devocional de hoje dizer uma boa palavra. A fala é um precioso dom que Deus proveu a nós. Aqueles que não têm o dom da fala se comunicam por gestos, seja a comunicação em palavras ditas, escritas ou gesticuladas. Elas devem ser palavras boas. Mas o que vem a ser palavras boas é dizer o contrário de palavras más. E as palavras más machucam, ferem, enquanto as palavras boas curam, edificam. Infelizmente, muitos sentem prazer em dizer palavras más. Assim, eles podem se sentir bem, vendo o outro se sentindo mal. É claro que quem age dessa maneira é miserável espiritualmente. Quem deseja que você seja espiritualmente miserável é o diabo. Porém, Deus deseja que você seja rico espiritualmente. Quem quer ser rico espiritualmente e trazer a si mesmo e ao próximo palavras boas, deve se enriquecer com a palavra de Deus. O profeta Isaías fala sobre como Deus despertava todas as manhãs para ensiná-lo a trazer palavras boas. Lemos Glória a Deus Todos os dias, Deus trazia ao profeta palavras de vida para ser transmitida. O instrumento de Deus sempre irá trazer palavras de vida e poder a todos que são sábios, pois o sábio, mesmo cansado, irá procurar ouvir a palavra do servo de Deus. Diante desse dom recebido, o profeta relata. Lemos O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e não me retraí. Isaías, capítulo 50, verso 5 Se o profeta tivesse sido rebelde, indiferente e declinado da chamada, o dom seria dado a outro. E ele teria perdido a honra de ser um instrumento abençoador nas mãos do Senhor Deus. Vejo como muitos só querem nos desanimar, porém vejo outros que trazem uma palavra de ânimo e poder. Esses são instrumentos de Deus. E por eles não terem se retraído, por não terem sido rebeldes, já abençoaram a minha vida e a de tantos outros. Não desanime da tua chamada, você talvez não saiba, mas tuas palavras de incentivo baseadas na palavra de Deus já ajudaram muitos a continuarem a sua jornada com Deus. Siga em frente com fé e adoração, que grande será o teu galardão aqui na eternidade. De boas palavras transbordo o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Salmo 45, verso 1 Nosso coração irá transbordar de boas palavras. Quando todos os dias estivermos ouvindo e falando com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não se deixe contaminar pelas palavras negativas, antes seja contagiado pela poderosa palavra de Deus. Não se retraia, não seja rebelde, pois você é importante para Deus e para aqueles que Deus irá colocar em tua vida. Glória a Deus! Jesus Cristo te ama. E hoje a palavra é para você seguir adiante, usando as boas palavras que Deus te deu, para ser um canal de bênção. Oremos. Deus Pai amado e querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo, eu oro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por fazer de mim um canal de bênçãos, que a cada dia eu posso ser despertado por ti, ó Senhor Deus, e assim levar boas palavras aos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande amor para com a minha vida. Que aqueles que estão desanimados em ti, recobrem ânimo e voltem a ser um canal de bênção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um canal de bênção. Leve boas palavras em nome de Jesus. Eu queria também avisar que o nosso livro também está sendo vendido agora pela Amazon. Se você deseja adquirir o nosso devocional do Peregrino Roma ao Céu, é só entrar no site da Amazon, digitar lá na procura devocional do Peregrino Roma ao Céu, que o livro está lá, está lá também na Amazon, disponível. Tá ok? Deus te abençoe. Jesus te ama. Seja uma pessoa que leve boas palavras, palavras de ânimo, palavras de vida, contidas na palavra. E quando você leva boas palavras, você também está se ajudando. Isso é maravilhoso. A gente se ajuda ajudando ao próximo. É assim que Deus faz. E à noite, a reflexão da noite. Jesus te ama. Paz. Paz.